Mas tudo bem, Raul. Você deu uma acordada na noite. Foi um xadrez limpíssimo. A gente não vai começar aqui hoje. Eu vou tentar seguir a ordem. Vocês escutam o barulhinho das peças? Porque eu acho legal. Mas eu acho que sim, né? Se tiver muito alto, vocês me avisam. Bom, vamos jogar aqui contra o Raul Chess. Raul Copa Blanca. Gostei do Nick já. Uma Petroff. Nada como começar o dia com uma Petroff, não é mesmo? Bom, eu não vou pagar pra ver aqui. Eu vou captar em E5. No site. Então, gente. Eu abandonei um pouquinho, na verdade, as lives de vários lugares. Nossa, mas como que eu tiro esse barulhinho dos desafios? Porque senão ele vai ficar pitando o tempo todo, né? Depois eu vejo isso. Bom, eu vou aceitando aqui, pessoal, os desafios. Mas a verdade é que eu sumi um pouquinho das lives, né? Vocês podem ter percebido. Inclusive no YouTube mesmo. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas é por uma boa causa, né? Terminando aí a minha graduação. Então, por enquanto, tô focando aí mais na minha carreira como química. Não que eu vá seguir essa carreira profissionalmente. Bispo G4. Vou jogar um H3. Kutux. Provavelmente ele vai jogar bispo H5. Depois dessa partida eu vou ver se tem algum jeito de tirar essa notificação. Pra não ficar... Bom, ele tá me incomodando com essa cravada. Acho que eu vou jogar um bispo E2. Só pra poder jogar cavalo E5 depois. É, eu não vou ceder tão fácil assim. Bom, C6. Vou jogar cavalo E5, como mencionado. Talvez eu tome de... É, não, de dama mesmo. Cavalo E7. Tá. Jogando bem sólido. O nosso caro amigo Raul Chess Capablanca. Fazendo jus ao nome. Mas, por enquanto, eu acho que tá tudo bem, né? Não tô sofrendo... Bom, vou trazer o torre de AD1. Lances naturais. Deixa eu ver aqui o pessoal no chat. Mas, aparentemente, tá tudo bem. É, por enquanto eu tô só aqui, pessoal. Mas, em breve, eu prometo pra vocês que eu vou produzir mais conteúdos. Bom, cavalo E5. O que ele quer com esse lance? Não sei exatamente. Porque cavalo G6 tá controlado, né? É... Bom, acho que eu vou continuar meu plano. Vou jogar torre E2. Torre de AD1. Ele quer ameaçar tomar meu parzinho... Meu bispo de F4, né? Acho que se eu simplesmente puxar... Ou eu posso deixar aqui. Ou eu posso puxar. É, isso foi interessante, esse plano. Nossa, eu tô jogando muito devagar. Reparei isso agora, né? Vou dar uma acelerada aqui. Terminou. Não, gente. Eu vou apresentar meu TCC na semana... Não, não na semana que vem. Daqui, acho que... Mais ou menos... É... Só pensar um pouquinho aqui. Porque tá ficando um pouco chato essa posição. Mas... Eu acho que eu apresento meu TCC dia 8 de dezembro. É, por aí. Obrigado, Eligia. Muito obrigada. Um grande beijo. Tomar aqui em G4, se ele tomar. Mestra, já que você já representou o Brasil nas Olimpíadas, você recebeu algum patrocínio do governo? Não, Guilherme. Não recebi. Hoje, atualmente, eu tenho o apoio da Inclusiva, que é a empresa que também patrocina o SUP e o Rafael Chess. Vocês podem ver, inclusive, no meu layout que tem. Mas... No momento, é o meu patrocinador principal, né? Além da cidade de Osasco, que me apoia também. E a minha faculdade, que também me patrocina. Então, hoje, tem algumas... Algumas empresas que podem ajudar nesse sentido. Nossa, uma vontade de sacrificar ali, mas acho que eu não vou, não. Esse cavalo tá um lixo aqui, né? Pior que eu não sei muito bem como melhorar as minhas peças. Ficou muito estranho tudo que eu fiz aqui, na verdade. Vou jogar esse, ameaçando um sujo cavalo por H6. Vai que meu oponente não vê. Ele viu, o que é muito triste. Porque agora eu não tenho ideia nenhuma pra melhorar essa posição. Mas tudo bem, vamos melhorar. Vou fazer isso aqui. É um plano lento? Com certeza. Eu tenho opções? Não sei. Mas o meu tempo, ele está indo para o prédio. Estou bem enferrujado, como vocês podem perceber. Faz muito tempo que eu não... Que eu não jogo umas partidinhas de blitz. Mentira, né? Na verdade, eu joguei... Joguei o torneio com o Sup faz dois dias. Mas, de maneira mais séria... Faz tempo que eu não jogo. Deixa eu ver ali. Pelo menos você não tem problema em falar... Então, esse é um problema, Bruno. Na verdade, eu não sei falar em público. Eu sei falar na internet. E um pouquinho ainda. Agora, em público, já é diferente, né? Já é diferente. Eu acho que isso acontece com mais pessoas. Tomar ali... Nossa, tá ficando meu tempo com uma desgrama. Ah, ele jogou ali. Vamos jogar aqui. Sólido. Sólido. Cutux. Tentar jogar um pouquinho mais rápido aqui. Tentar acelerar o braço, né? Vou jogar Cavalo e Cinco depois. Partida tensa aí com o Raul já na primeira... Na primeira tacada da noite. Que isso? Mas aí é esse. Jogar um desse. E... Acho que não tô... Bom... O chequinho do Mequinho sempre é bom. Cavalo e Cinco. Opa! Meu tempo no vídeo aqui. Queria dar aquele mate famoso. Mas acho que não vou conseguir. Vou dar aquele chequinho do Mequinho. Opa! Quase eu tenho aquele mate. Mas não tenho. Ai, meu Deus. Minha torre. Socorro. Agora vai ser terra de ninguém. Pendurei tudo aqui. Socorro, minha galera. Ih, Partida Horrorosa. Socorro. Meu Deus. Que lixo. Ganhei. Muito obrigada, Raul. Pelo uma partida de classe aqui. Eu tenho muito orgulho de ter ganhado. Nossa Senhora. Que horror. Raul. Nossa. Que partida horrorosa, Raul. Mas foi ótima. Foi ótima pra começar a noite com o pé direito. Jesus Cristo. Que partida horrorosa, hein? Mas tudo bem, Raul. Você deu uma acordada na noite. Foi um xadrez limpíssimo. Muito obrigada aí pela partida. Deixa eu só ver a questão das notificações. Eu tô aceitando aqui na ordem. Sujeira? Não. Sujeira? Não. Eu não vi sujeira. Não sei vocês. Se vocês tiverem também sugestões de aberturas, pessoal. Vocês podem ir mandando também, viu? A ideia aqui é se divertir hoje. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, fiquem à vontade. Bom. Aqui eu não sei exatamente... Se colocar pra analisar o site que é... Não. Melhor nem colocar. Melhor nem colocar. Tias ponto com analisar. Tá pensando aqui o... O Maro Mendes. Mas o meu caro Maro Mendes... O senhor vai perdendo tempo. Porque é 3-0. Tem que acelerar esse braço, meu querido. Gambito escocês é uma boa. Grob. Ixi, gente. Grob, eu me recuso a jogar. Me desculpe. Eu sei que muitos de vocês são fãs. Mas Grob, me incomoda o fato de colocar um peão ali em G4. Francesa. Bung Cloud. Gente, essas aberturas não é comigo. Eu não tenho tanta... É... Tanta energia mais pra isso. Aqui eu tô jogando uma espécie de Gambito Benko. Ainda que ele não aceitou o Gambito. Gambito Halloween. Gente, não sei nem o que é o Gambito do Halloween. Que Gambito que é esse? Bom, vou tomar esse cavalinho. Porque abre o primeiro bispo. E... E agora eu tenho que acelerar o desenvolvimento na aula da dama, né? Acho que eu vou começar com o bispo H3. Porque se ele trocar esse bispo... É melhor pra mim, né? O ponto D5. Um Gambitinho Russo. Que chique. Eu tô jogando no chess.com, gente. Tô jogando no chess.com. Bastante conhecido aí por vocês. Se bem que esse lance, não sei se foi muito bom. É exatamente por esse. Talvez eu tenha que jogar cavalo F6. Se ele tomar, eu tomo aqui. Essa é uma boa. Bom... Que doideira. Sim, vamos ter o Campeonato Brasileiro, pessoal. Esse vai ser o meu próximo torneio. O Campeonato Brasileiro. Então vai ser meu próximo grande desafio. Em janeiro, eu vou jogar um torneio muito importante. Não sei se vocês acompanharam o meu Instagram. Mas eu disse que eu ia dar um spoiler. Então vamos ver quem que acerta o torneio que eu vou jogar em janeiro. Já vou dar uma dica. É um torneio internacional. Pronto. É tudo que eu posso dizer no momento. Bom, talvez ele queira sonhar com ideias G5. Vamos antecipar aqui com o cavalo D7. Também posso passar meu cavalo pra lá da dama. Vamos ver. E, quanto isso, chove desafios aqui, meus caros. Isso é bom. Temos uma longa noite por aqui. Bom, o bispo G5. Interessante esse lance. Ele quer cutucar aqui em E7. Então já vou deixar um torneio 8 preparado. Pra ele poder sair com a minha dama. Copa do Mundo. Ixi, quem dera. Copa do Mundo geralmente é no... É no meio do mês. Olha só. Vocês vão ser os primeiros a saber dessa notícia. Então vocês deveriam ficar orgulhosos. Que eu vou compartilhar em primeira mão com vocês. Apenas esperando acabar essa partida com o Mário Mendes. Dama B6 é um lance que eu gostaria de fazer aqui. Porque eu tô ameaçando o B3. Ele não consegue tomar que a torre tá no ar. Então é uma ideia interessante. Algum BR já venceu um Tato Estil? Não. Não venceu. Ah, mas agora eu acho que dá pra tomar aqui, né? Quer dizer, eu acho que não. Eu não tenho essa informação. Mas eu acho que nenhum brasileiro venceu o Tato Estil. Agora, eu sei dos brasileiros que participaram desse evento. Aí são vários, né? Eu acho. Ele quer jogar aqui, mas aí cheque, né? O Mundial de Rápidas, gente. Eu queria muito jogar. Eu queria muito jogar o Mundial de Rápidas. Mas depois que eu vi que vai ser no Cazaquistão, eu fiquei muito triste. Não pelo fato de ser nesse país, mas porque é muito longe, né? E é muito longe, né? Fiquei bem triste de não poder ir. Porque eu queria jogar realmente o Campeonato Mundial. Agora tem um duplex com varã. Ah, não. Preciso desviar a dama primeiro. Porque eu ia jogar Cavalo F3, mas eu ia pendurar uma peça, né? É, agora sim. Agora sim, desviamos a daminha. Mas tá jogando super bem. O Maro Mendes demorou pra pendurar, né? Geralmente, jogadores nesse nível penduram mais cedo, né? Ele jogou super bem. Super bem. Tá de parabéns. Mas agora eu acho que tá difícil, né? Vião passado em C. Qualidade a mais. Qualidade. Alguns de vocês já acertaram o torneio. Eu vi que colocaram no chat. Vamos ver. É, acho que aqui tá difícil pra Maro Mendes. Abandonou. Abandonou, Isk. Briga também pela partida. Essa partida, pelo menos, não teve tantas emoções quanto a primeira. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Vamos seguir aqui. Ah, o Raul já desafiou. Socorro. What? Apesado do nosso plano. O Raul já desafiou. Legenda Adriana Zanotto